Está pensando em conhecer a região do litoral sul da Bahia e não vai ter muito tempo para isso? Fica tranquilo, pois nesse vídeo eu vou te explicar melhor sobre os roteiros que seguimos em 4 dias na região sem perder as principais atrações. Mas é claro que também tem dicas para quem vai com mais tempo. Então fica nesse vídeo porque hoje está recheado de coisa boa. Antes de continuarmos com essa sugestão de planejamento, aproveitem e se inscrevam no canal, curtam o vídeo e deixem um comentário para a gente. Combinado? Feito tudo isso, vamos para o vídeo de hoje. Bom, a gente optou por fazer os trajetos mais cansativos, tudo aí no mesmo dia, para a gente conseguir nos outros curtir um pouco mais, sabe? Então vamos lá. A gente chegou ao aeroporto de Porto Seguro e fomos direto para a balsa e lá pagamos R$20. E entendemos que seria sim a melhor opção custo-benefício, mas existem outros serviços mais exclusivos e mais confortáveis e mais caros, mas tudo depende aí de como você está indo. Às vezes você está indo com a família, não quer se desgastar tanto, prefere algo mais confortável, tem outras opções. Chegando lá, logo a gente comprou o o ticket da travessia que custou R$1,40 de Porto Seguro até Rael, à direita do local onde saímos a balsa e a gente consegue ver muita van, muito carro e muitos serviços de transporte até Trancoso e outros locais da região, mas a gente resolveu esperar a saída da van e pagamos R$16 pelo percurso para a gente ir para Trancoso. Vale ressaltar que os valores citados até então são individuais, tá? Então tá. Chegando em Trancoso, ainda deu tempo de sair um pouco para curtir a noite no quadrado, um espaço bastante turístico e a gente pôde admirar a paisagem e também jantar, havendo diversos restaurantes bem interessantes. Mas os preços lá não são tão interessantes assim, tá? Já alimentadas, aproveitamos aí para olhar a feirinha que fica logo ali no quadrado também, é um local que vale visitar, mas confessamos que não foi assim onde melhor encontramos os preços da V pra comprar essas coisinhas de viagem. Mas calma gente, que eu ainda vou dar dicas pra vocês, pra quem não abre mão aí de comprar o seu souvenir no passeio. E como não deu pra ir no dia anterior, né, no quadrado não deu pra aproveitar tanto por conta do horário, no dia 2 a gente acabou indo bem zedinho para o local, pra poder admirar ele de uma forma mais tranquila, sem tanta gente e contando aí com a luz do dia. E por conta do horário não tinha nada aberto, então se a sua ideia é ir para tirar algumas fotos, por exemplo, a nossa sugestão é que opte aí pelo horário da manhã. E ressaltamos aqui que fomos em três mulheres e não achamos o local perigoso. Mesmo assim estando vazio, não é um local assim que a gente disse que é perigoso, a gente foi a pé, foi e voltou a pé tranquilamente. Logo depois seguimos aí para a Praia do Espelho, que está no ranking das praias mais bonitas do Brasil. A animação foi grande conhecer, porém gente, tava chovendo muito, o tempo não cuspirou a favor da gente e acabou atrapalhando o nosso passeio. Mas ainda assim fica a dica aí para que você conheça o local, porque deu pra perceber que vale muito a pena pela sua beleza e também pela sua estrutura, apesar da gente não conseguia admirar tanto por conta da chuva, né? E a gente foi em um passeio privado que custou 350 reais para três pessoas e falamos um pouco melhor sobre esse passeio no vídeo específico que tem da Praia do Espelho que vai estar indicado aqui para vocês irem lá conferir depois que acabar esse daqui. Termina esse e depois você vai lá. E de lá o responsável pelo passeio já deixou a gente em Arraial da Ajuda e o que fez com que o translado fosse muito mais tranquilo. A gente esperou aí um pouco a chuva passar e é claro, a gente foi curtir, gente, à noite lá no distrito. Inclusive Arraial da Ajuda é uma das cidades mais bonitas que eu já conheci, uma cidadezinha assim tipo, ai, linda, 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 vocês precisam conhecer. Já adiantamos aí, gente, que os custos em Arraial são bem mais baratos e bem mais tranquilos e achamos preços incríveis e conseguimos fazer tudo isso a pé. Não é necessário você ter carro, a cidade também é bem segura, a gente achou uma cidade bem segura e tudo que você consegue fazer a pé mesmo, a menos que, tipo assim, você tem algum problema e precisa pegar Uber. Fora isso, pode ir a pé que dá tudo certo. Basicamente acabamos separando um dia apenas exclusivo para conhecer Arraial da Ajuda, mas sinceramente eu fiquei, né, eu não, todas nós, ficamos com essa sensação de que tínhamos que ter aproveitado mais lá, sabe? Porque realmente a cidade é incrível. Então se você está pensando na possibilidade de estender um pouco mais a sua viagem, você pode ter uma boa opção aí ficando mais tempo em Arraial da Ajuda. Ainda assim você pode ficar tranquilo caso você não tenha essa possibilidade, pois ainda assim você vai conseguir aproveitar mesmo com pouco tempo e eu tenho certeza de que você também vai sentir o mesmo que a gente sentiu e essa cidade já é maravilhosa. Enfim, optamos por andar pela Rua Mukuge também durante o dia, já que a gente se encantou quando a gente passou por ela na noite e a gente ficou curiosa para ver como é esse local de dia. Valeu muito a pena, estava bem vazia e pudemos aí sentir, gente, todo o clima daquela cidade que é super tranquilo. De lá nós fomos para a região da igreja da Nossa Senhora da Ajuda, que é a padroeira que dá o nome ao local, né? A região do centro histórico é linda e nos permite ter uma bela vista de alguns locais, como por exemplo, atrás da própria igreja tem um mirante e a gente conseguiu admirar a paisagem. Nas laterais da igreja há diversas lojinhas para você conhecer e foi lá que nós encontramos os preços interessantes que eu falei para você um pouquinho antes do vídeo. Então, você consegue comprar a lembrancinha, inclusive de trancoso, você compra lá, não precisa necessariamente estar em trancoso, tem lá também a lembrancinha e você não deixa ninguém devendo aí, devendo a ninguém uma lembrancinha de viagem. Você consegue comprar por um bom preço e lembrancinhas super bonitas. A gente achou chaveiro, acessórios, roupas, copos, muita coisa. A gente se encantou mesmo. Foi uma loja chamada Laos, que é uma loja de sabonetes, essências e outros itens que tem um cheiro incrível, gente. Vale muito a pena desbravar essa região. E se você for sério, não deixe de conhecer essa loja, tá? Durante a noite dessa vez nós fomos até a Broadway, que era uma rua muito movimentada, com muitos bares, restaurantes e com preços, assim, maravilhosos. Assim como a Mucugê, tem muitos turistas e todos eles se reúnem à noite junto com a população ali do local. E por fim, no nosso último dia, voltamos ao nosso primeiro local de chegada, que foi Porto Seguro, onde não havíamos ficado muito tempo. A gente só foi de passagem, lembra? Como o tempo já estava corrido e só tínhamos mais esse dia para aproveitar, escolhemos aquilo que não podia ser deixado de ser conhecido, obviamente. Então, no nosso primeiro dia, assim, a gente chegou na pousada, a gente foi direto para a Reserva Indígena da Jaqueira, que tem uma vista bem legal pelo preço de R$155,00 por pessoa, tá? É uma oportunidade de conhecer mais sobre a cultura, o modo de vida, no próprio lugar onde eles residem. Ainda que o espaço seja liberado para turistas, seja, assim, um pouco mais afastado das casas e das famílias, porque eles prezam por manter a privacidade. Certamente, essa foi uma das melhores experiências da viagem e a gente indica super. É uma imersão a uma cultura que, assim, é maravilhoso. Só vivendo para saber. E saindo de lá, nós fomos até o centro histórico. Aliás, Porto Seguro, gente, tem uma história muito importante para o nosso país, desde a colonização, né? E podemos ver isso através de elementos da arquitetura, principalmente nessa região que ainda mantém construções seculares. E se por acaso você já pesquisou ao menos um pouco sobre a cidade, sabe que a noite por lá tem que ser na Passarela do Descobrimento, mais conhecida e popularmente por Passarela do Álcool. Deixamos o álcool de lado para experimentar um pouco da culinária árabe que a gente encontrou lá um restaurante super legal chamado Sultão e a gente foi super bem atendida, a comida maravilhosa, valeu super a pena e tem opções para vegetarianos, tá? E como fomos em um período um pouco mais chuvoso, as praias não estiveram aí no nosso roteiro, infelizmente. E se por acaso você foi em um período que esteja só o período de verão, indicamos que você vá na prédio Taperapuã, que dizem que o pôr do sol de lá é incrível. Enfim, esse foi o nosso roteiro. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos olhar e vamos responder. Além disso, não deixe de dizer o que você achou do roteiro e o que você mudaria nele, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!